Oi galera, hoje estamos em mais um vídeo e a gente vai ensinar a como você... Sabe aquela skin personalizada que eu fiz naquele último vídeo? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer. Primeiramente, põe assim, boys, boys skins, eu sou um menino. E assim, girls, skins, que você é uma menina. Primeiramente, boys skins, ó, ensinar, passo por passo. Você vem, ó, você sabe isso, você instala, você instala. Depois de instalar, eu vou, depois de você instalar, ó, sabe o que você tem que fazer, né? Ó, ó, gente, você vem, ó, e olha, aí você abre, você abre. Você tá vendo esse botão de abrir aqui? Clica em abrir. Tá vendo isso? Você pega e põe seu ano. E, 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 gente, eu não vou mostrar meu ano porque eu sei que vai ser bom. Pronto, eu mostrei meu ano. Qual é isso que não você quer? Você vem, então escolhe uma. Tá vendo? Já sei qual... Isso aqui é qual. Isso aqui é qual. Você vai indo, indo, aí você vem e vê qual você quer. O que você quer pelo menos. Tá vendo? Ai, deixa eu dar pra vocês, man. Ai, não tá. Ai, gente, olha aí anúncio. Você não tem noção de quantos anúncios. Eu não sei, eu não estou nem lá pra anúncio. E, gente, tu vai entrar nesse botão de download, você vem, tu clica em download, põe, tu clica, tu vai, tu vai pro seu moneycraft, tu vai pro teu moneycraft, espera carregar, gente, que, aí você vai, e quando você quiser mudar, ó, você clica naquele perfil, aí você vem, e você adiciona uma nova, gente, cês vão entender, tu clica nisso aqui, ó, nas clássicas, porque é aqui onde você pega na galeria, importa, e olha a nova capa, igual, eu quero essa aqui, ó, eu quero essa aí, aí, eu quero essa aí, é só daí, aí, ó, tu vem, tu escolhe, e olha, gente, pronto, olha, gente, não é louco, Não é louco, gente? E esse é o tutorial, tchau, falou!